Aí, vai. Cheers. Cheers. Pagou o Claudinho e o nosso amigo. Não, mas tá no fi, ó. Olha lá, cara. É, é, vai no seu próprio. É, mas a família, com os meninos, hein? É. Mas só para as folhas, tá limpinho. É esse tamanho dos animais. Ai, moçada, é amanhã, hein? Fazer uma boia moiada aqui, né, pisca? Isso, só com a verdade. Como é que chega aqui, Tilaza? Aqui é só pegar ali a 195, saída 21, número 90 da Cira Swamp Road aqui. Olha os traviados aqui, ó. 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 Olha os traviados, não é? Filma aqui em cima. Olha, para esquentar amanhã. Ah, turma. Amanhã vai dar boia moiada. É isso aí, pessoal. Agora sim, vai demorar inteira, viu? Ó. Feijão. Ih. Vou tacar feijão nesse povo. E ovo, duas caixas de ovo. Duzentos e oitenta e seis ouro. O que mais tu faz? Hein? Bora. Isso aqui é só inteira, né? Porque a carroceria está cheia. Bora, moçada. Mantimento faz só mamucado, mas... Já deu uma carroceria cheia já de mantimento, entendeu? Uma boia de ouro. Boia moiada, né, inclusive. Olha o tempinho fechado. Tem mais banco. Propício, né? Inclusive. Inclusive, olha os mantimentos, ó. Pia. Igual que nós tivemos que arrumar caçamba, porque o caminhoneto não estava dando, não. Olha lá isso, ó. Mas, gente, é puré de Dani Barbosa. Hein? Gente da Vibício e a Dona Gerarda. Aí, ó. Meu Deus, hein? E, ó. Vinte e cinco quilos de arroz. Carne seca. Tem mais... O que que tem aqui? Vinte livros. Vinte e cinco livros de linguiça também. E, ó. Mais branco. Cada um inteiro, aí, ó. Ele é a magistradinha, né? Pra não passar vergonha, né? O pico vai dar. Será que vai sair uma boia moiada de manhã? E aí, ó. E aí, ó. Só que passei água porque eu já treinei tudo, ó. Inclusive, ó. Vou fazer as linguiças e botar aqui em cima. Ó o Pida Ego ali, ó. Amanhã vai dar uma boia moiada, hein? E aí, ó. Anoce, ó a duas... E agora é com ligação, né? Fala aí, ó. Ó o Pia freeboy, ó. Hã. Hã, 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 hã. Ó. Faz um negocinho, ó. Pra aumentar o barulho e depois você bateu. Aí, ó. Ó! Vem cá fora da fumaça, quer ver, ó. Esse fio que eu ia dar, fio que eu ia dar lá, feijão gumbéia, inclusive um rabinho de porco defumado no meio. E lá chega a tremer na coelha lá. Qualquer coisa eu senti, aquele aperto de mão e a sua delicadeza contempla em tua beleza. Eu não ia ter que tomar comanda farinha. Eu não ia ter que tomar comanda farinha aqui. Aô, vai sair uma arremesso de arroz com suan, feijão com pé, inclusive, ó. Vem. Vem. Ai, ó. Vem, vamos ver o que que tá tendo mais pra lá dali. Vem. 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 Não vi vídeo hoje, ó. E aí, Dan? Aí, o nego todo. Quem?